Opa, estamos aqui de volta com a terceira parte, gente, da batalha de Siló, olha isso, a terceira parte nós defendemos aqui, como vocês podem ver, essa primeira que eu dei pra eles, essa parte aqui, tá? E aí nós defendemos essa linha aqui, que foi o flanco esquerdo, tá? A gente acabou de defender agora, no último vídeo, esses dois flancos aqui, que é uma passagem aqui, tá? E outra aqui, esses cavaleiros passaram porque entraram em pânico por aqui, tá? A gente vai ter agora que recuar, tá, gente, até essa base aqui, a gente vai ter que recuar até essa base aqui, pra continuar a segurar esse ímpeto, tá? Dos confederados a atacar a gente, eu vou continuar forçando aqui pra esses lados aqui, vamos ver o que vai acontecer Um general, esse aqui eu vou manter esses caras aqui, porque aqui vão segurar bastante, não sei como é que vai ser, 1.400 homens, esses caras vêm pra cá Não, já vai vir, eles estão aqui, 1.500 homens vêm pra cá, esses 1.400 vêm pra cá, tá? Essa divisão aqui, vem pra cá, vai demorar um pouco deles chegarem, tá, gente? Vem pra cá, a gente vai fazer esse lado aqui direito, recua até aqui, eu tô recuando pra trás, né? Recuando pra trás é tenso Eu tô recuando pra que a gente tenha pelo menos uma linha de defesa aqui, legal, tá, gente? Uma linha de defesa legal Esses 1.000 homens já podem recuar pra cá, que é a oitava, a oitava tá bem machucada Recua pra cá, a oitava 1.500 homens que não foram utilizados vão vir pra cá, tá? Vai segurar essa linha aqui Eu posso até manter isso aqui, né? Mas o centro é aqui, tá? Eles vão passar de qualquer maneira, aqui por exemplo, ó, por esse flanco aqui E esses caras aqui vão segurar por enquanto, tá? Por enquanto, pra gente soltar isso aqui Manter, a gente tem aqui o lado esquerdo, né? A gente vai ter que manter um pouco esse lado esquerdo aqui com o Brooks E nosso general, que é o 20, já volta pra aqui, ó Vem pra cá, 20, vem pra cá, vem pra cá Pra gente ver como é que vai ser a mobilização deles Enquanto isso, a gente vai dar uma corrida aqui Não, já mandei, já dei a ordem aqui pra que ele ataque A gente vai tomar supply e vai derrubar a linha de artilharia dele com essas duas cavalarias que nós fizemos Vamos soltar o jogo aqui agora Eu espero que vocês tenham gostado Obrigado por estar assistindo E tudo de bom pra vocês Vamos soltar o vídeo Vamos lá Vamos ver a nossa movimentação Volta aqui, tá? Aqui já dá uma recuada Dá uma recuada Isso Deixa espaço aí Eles vão demorar muito pra subir por aqui, tá? Oitava já vai mover pra lá Já vai recuar Olha aí Eles já estão vindo aqui, ó Vamos lá Cavaleira contra a cavalaria Vamos pegar esses caras aqui Pega esses caras aqui Pega esses 102 aí Derruba esses caras aí, tá? Já estamos movendo aqui Outro supply aqui Vai ficar um pouquinho aqui Move Move pra cá, tá? Vai embora Supply fica um pouquinho aqui Ele vai correr automaticamente Não, a gente não pode perder supply, não Fica aqui um pouquinho Tá exausto aqui, né? Olha aí Confederados ocupam... É É, dá uma pausa aqui Aqui Confederados ocuparam a nossa posição, tá, gente? Deram charge aqui Vem cá, Brooks Não corre não, velho Dá uma moral pra esses caras aqui Vocês correram pro lado errado, né? Moveram pro lado errado Tô vendo em plena movimentação A terceira vai segurar todo mundo aqui Como é que eu sei? Olha o número aqui, tá? Terceira Terceira vai segurar todo mundo aqui Por enquanto Vai ser o boi de piranha Faltando aqui É Faltando Vem pra cá Vem pra cá Tá exausto? Não vem pra cá Corre pra cá Ok A quarta A quarta dá essa volta aqui Tá quarta A segunda A segunda também Sai também Recua Vai lá Recua Faltando aqui Uns disparos aqui Estão faltando A gente precisa se organizar Essa aqui, tá, gente? Se organizar Olha, eu vou pegar Nossa Nossa, velho Eles vão pegar Cadê nossa Cavalaria Pega esses caras aqui Ah, não Já viram Boa Dá uma pausa Que nessa cavalaria Eles correram, né? Vamos pegar eles aqui Por trás Pegar por trás É interessante Ok, recua Tá? Move pra cá Move pra cá Vai Move pra cá Entrar em pânico Aqui a galera Aqui A sexta Tem disparo Tem disparo A sexta Entra aqui Nessa Entra aí Não dispara agora não Só dispara se for Ahn Dá um pausa aqui Realmente É uma grande Estratégia Eu tô sentindo Dificuldade pra poder Controlar essa aqui Viu, gente? Ok Ahn Ok Vira pra cá Do jeito que tá Ahn Cadê Eu tenho um supply aqui Cadê o supply Eu tenho um supply aqui Correu, né? O supply, né? Não, tá chegando gente aqui Ótimo Tá chegando mais gente aqui Pra fazer a nossa Clica aqui no supply Permanece um pouquinho aqui Só um pouquinho O supply aqui Pra que esse cara Recarregue aqui Tá? Os nossos francos atiradores A terceira Tá segurando muito bem Os caras aqui, tá gente? Isso é só um tempinho Olha aí Pegaram o nosso cara Ah, Deus Vamos lá Vamos tomar de novo Eles já vieram pra cá Vamos tomar de novo Enquanto os outros aqui Estão fazendo essa movimentação Aqui, tá gente? A gente vê onde é que eles foram Ok, Brook Segura um pouquinho aí Enquanto os caras estão recuando, tá? Tá chegando mais gente aqui Nossa cavaleira tá tentando Recuperar o nosso supply aqui Que foi pego por eles Vocês podem ver isso aqui Olha aí Já temos visão dos caras Ataque esses caras aqui, tá? Pegue esses caras por trás Ok Vocês permanecem aqui Façam uma defesa aqui, tá? Façam uma defesa aqui Aliás, não Permaneçam Pause aqui Façam a primeira defesa aqui Vai lá Vamos recuar O difícil agora é recuar, viu gente? É Entregamos esse post aqui Porque o central é isso É o tudo Porque eles querem ter acesso Ao rio aqui, tá gente? A bacia de Pittsburgh Se eu não me engano Solta o jogo aqui Recuar Vai recuando Isso Vai recuando Recuando forte A segunda tá tendo dificuldade Com esses caras novatos aqui Cavalaria se rendeu Olha isso, gente Da onde? Essa daqui? Será que foi essa daqui que se rendeu? Não sei Ou foi a nossa cavalaria que se rendeu? Cadê a nossa cavalaria? Nossa segunda cavalaria Nossa, gente Nossa cavalaria se rendeu Nossa cavalaria se rendeu Olha aí Nossa cavalaria se rendeu Agora virou a cavalaria deles Não, eles vão trocar a gente As nossas armas Mas elas foram pegas Foram pegas Perdemos os nossos fuzis Que a gente tanto comprou Com tanto carinho Com tanto amor Ok A primeira barreira A primeira linha de defesa Tá aqui, tá gente? Você vai pra onde, meu filho? Vem pra cá Deixa um aqui, né? Deixa esse daqui atirando Permanece aí E você vem pra cá, tá? Vem pra cá Eu que eu preciso de linha aqui Linhas Ó, a cavalaria se rendeu da gente Isso aqui vai recuar Recua que eu não quero A mesma coisa com vocês não Que vocês vão Olha aí A cavalaria da gente foi morta Eu acho Dizimada Nossa segunda cavalaria aqui Segunda cavalaria dizimada A gente não conseguiu Segurar esse ímpeto Desses caras aqui Vem pra cá Vem pra cá Outro comandante Vinte Vem pra cá Vinte Dá uma moral pra esses caras aqui Vinte Chega até aqui na frente Ó Dá uma moral pra esses caras aqui Ora Dá uma pausa aqui Ah, eu tenho Mil e trezentos homens aqui Chegando Vamos fazer assim Segurar O direito O esquerdo Tá? Ele vai fazer essa curva Curvatura aqui Isso Pode tentar pegar um spot aqui Nossa Perdemos duas cavalarias Tá gente Jogamos errado Perdemos duas cavalarias Vem pra cá Mil e oitocentos homens Vem pra cá Vamos ver Vamos começar aqui Ó Já recuaram aqui Tá? Novecentos homens Já recuaram aqui Os primeiros disparos Aqui Pode ser que você já Flanqueado aqui Não foi Segura aí Vinte Entra aqui nessa curva Aqui Tá? Abre esse espaço aqui Ok Então vamos pegar esses caras aqui Tá? Vamos ver Quando isso aqui chegar Isso aqui passa Vem pra cá Vamos Vamos segurar esses caras aqui Tá? Opa! Olha aí Defende Pittsburgh A gente tem que defender agora Pittsburgh Vamos dar um clique aqui pra continuar Olha aí Olha isso Ah A gente estabeleceu A última linha de defesa Os rebeldes Se os rebeldes passarem por ela Tá tudo acabado Tá? Então vamos Dar um ok aqui Desculpe A gente tem encoraçados Olha isso A gente tem encoraçados Tyler e o Lexton Esperam Esperam Nessa Nessa baia de Pittsburgh Né? Na orla Para ajudar Bombardeando É constantemente O inimigo Ok Perfeito Dá uma pausa Isso Já muda tudo De novo Já muda tudo Volta todo mundo Pra Pittsburgh Tá? Volta pra cá Pra cá 1.300 homens Pra cá Tá? Toda essa linha aqui Ó Pega todo mundo E voltar pra cá Isso Outra linha aqui Outra linha aqui Eu sei Você pode estar pensando Ah por que? Eu vou deixar Boa e Piranha aqui Talvez não Talvez não Deixe só Esse primeiro aqui Retorna Tá? Deixe esses dois aqui Por enquanto Tá? Por enquanto Pra gente ver O que a gente vai fazer Vamos soltar o jogo Soltar o jogo Vocês querem jogo A gente vai soltar o jogo Vai todo mundo pra lá Recuba todo mundo Vamos correr né? Deixa eu ver aqui Passo ligeiro Passo ligeiro Tá? Passo ligeiro Não dá passo ligeiro Porque Tá com problema Passo ligeiro Olha aí Recuo ao supply Pra gente não perder você Né? A gente vai perder você Tá supply? Ele já tava lá Os caras já estavam lá Tá? Passo ligeiro Não tenho controle Não tenho controle Sobre esses caras ainda Esses daqui Ahn... Um clique pra trás E passo ligeiro Vamos lá O comandante ficou aqui Um tempinho Pra segurar Algumas Algumas pancadas Tá? E bora ver O que é que vai acontecer Vai Clica pra cá E passo ligeiro Isso Bora lá Vamos lá Todo mundo recuando São defesas Tá gente? Não é que a gente queira É que infelizmente Na verdade é mais fácil A gente Do que Eles conhecem o território Tá gente? A gente também Segure esse flanco aqui Isso Já tem os caras Lá atrás Tá gente 1600 Entra aqui Que eu vou segurar Esse lado aqui Acho que eu vou ter Muito trabalho aqui Olha isso Segura esse flanco aqui Tá? Se vão chegando A gente vai reposicionando Isso aí Ou Posicionando Né? Todo mundo voltou? É Perdemos duas cavalarias Nossas duas cavalarias Foram pro saco Viu gente? Literalmente Pro saco Ok 20 milímetros aqui E Brooks Aqui Tá? Cadê o nosso supply? Supply Não pode Olha aí Pilar metade Supply Tenso Viu gente? Supply fica aqui no meio De recarregar Esses caras aqui Tá? Pega a cavalaria deles Pega a cavalaria deles Os mais antigos Aqui Vamos lá Retorna Pessoal Ai Corre É É difícil correr Com alguém No encalço Né? Isso é A tropa de outros caras Tá gente? Constante isso aqui Bombardeado Constantemente Estabelecer uma defesa Aqui agora Rosteadores Ah Permanece aqui Neste lado aqui É Tá com sunich Tá bem Tá bem Equipadinho Olha aí Vamos matar Vamos matar todo mundo 1.400 homens Esse 1.300 É a sétima Entra aqui A sétima Deixa eu ver se tem algum lugar Pra você Tem aqui um lugar Pra você aqui Ah não Essa aqui já vão É Complicado Aqui não dá pra mexer Com vocês Quando todo mundo estiver organizado Aqui gente Eu volto pra vocês Pra não ficar tão grande Também assim né Aliás deixa Vocês estão vendo A movimentação mesmo A gente teve que fugir De qualquer maneira Ah já vou girar aqui ó Isso Você pode também Clicar e pressionar Com o direito Tá gente Aí vocês tem uma Volta Segura daqui ó Faz as Não daqui de trás Tá bom Tem mais alguém aí Tem que tá chegando aqui Aproximar um pouquinho a câmera Que você já tem uma visão melhor Vamos estudar Dá um pausa aqui Olha aqui A oitava A oitava já Vem pra cá Tá a oitava Ah eu tenho aqui Eu tenho 224 homens 2.400 Vem pra cá a oitava A oitava segurou muita gente Tá gente Não segura aí a oitava A oitava segurou muita gente A segunda Tá aqui Cadê a primeira? A primeira A primeira tá aqui Tá com o Stark Ok A segunda vem pra cá Pra dar uma moral aqui E deixa as coisas acontecerem agora Vamos lá Quando passar aqui A quarta vai segurar esse flanco aqui Tá direita Que é um pouco aberto aqui Aqui não passa ninguém Vamos ver isso aqui Dá uma moral Chega um pouquinho pra cá Pra dar uma moral pra esses caras Tá Isso é interessante Olha aí Interessante O Broker tá dando a moral aqui Pra esses caras ali Aqui Chega um pouco só pra cá Broker Tá Isso Boa Fica daqui Vocês Aqui tá segurando Esse aqui São os fracateadores Que vão segurar essa parte aqui Tá gente Vai ser complicado Isso aqui Tomara que a gente Pega esses caras É Então estamos de olho Estamos de olho Bota aqui nessa linha Tem alguns disparos pra fazer Não são tantos Não são muitos Perdemos o carrinho de supply E perdemos duas cavalarias Tá gente Mas eles eram muito Tá gente Muito Então não tem o que fazer Não tem o que fazer Tá Não tem o que fazer Isso tinha que acontecer Uma hora Tinha que acontecer Pegar o supply Aqui Já vamos levar pra cá Tá gente Como é que tá aqui De supply Tá bem 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 Tem uma defesa aqui Pra gente fazer Ah não tem mais não Bem também aqui E a primeira Tá bem aqui A primeira não A segunda tá ali É não Eu confundi Tá Confundi Vem pra cá Pra gente tentar Fazer alguns disparos Tá gente Daqui Pra essa linha De defesa No flanco esquerdo Da gente Olha aí Entra aqui Já que deixou aberto Alguém correr Eu não sei Entra aí Vai Ó Já estão se organizando Pra vir pra cá Pra essa linha De disparos Aqui Tá Isso é interessante Isso aqui é interessante Tá carregando Tá carregando Aquele supply Como é que tá no supply Nossa Será que a gente vai segurar Isso aqui O que é que vocês acham Será que a gente vai segurar Aqui A primeira de Stark Vem pra cá Primeira de Stark Tá Aliás eu não tenho nada aqui Então segura aqui Primeira de Stark A oitava Vem pra cá Lutaram Muito bravamente Gente A oitava segurou Muita gente Ali Eu tô impressionado Eu tô impressionado Com esse jogo Gente Tô impressionado O jogo é muito gostoso Mesmo de se jogar Muito gostoso Tá De se jogar É algo assim Que você vê Que Nossa A estimativa é bem legal Olha aí Vou aproximar Da cama Você vê os bonequinhos Aí Infineirados Eu não sei se eu teria Estômago pra isso Não Atira pra cá É Atira pra cá Pra esses caras Aqui Limpa esses caras Aqui Tá jogando Mais 1500 homens Aqui Tá Não sei se a quarta Vai aguentar Essa aqui Não Acho que eu artilharia Sim Vem pra cá Olha aí Já fugiu A primeira linha De É Que é muita pancada Tá gente Nos caras aqui Não sei o que é Isso aqui Apareceu lá No canto superior Esquerda Eu posso Clicar no Carreiro de suplé E dar prioridades Aqui Gente Eu acredito Que seja isso Ótimo Estão fazendo Bombadeio Aqui Isso é bom Tá gente Isso é bom 1200 homens Ali Impostos Tá Que são Dos caras Eu quero que a minha equipe Suba de De nível Tá Não quero que os caras Subam de nível Eu botei os caras Aqui Pra que descansem Também né Os caras já vinham Com resupply E tal Aquela coisa toda Acho que até era 12,45 Isso aqui vai ser Isso aqui Gente Isso aqui vai ser Isso aqui Paciência Jogo de paciência Aqui agora O que eu vou fazer Eu vou voltar pra vocês Quando tiver um minuto Pra vocês verem Como é que tá as coisas Aqui Ok Voltei aqui Só tá com o jogo Pra vocês verem O que foi que aconteceu Chegou mais 3 mil homens Aqui Tá Já mandei pra cá Mais 2 mil homens Pra segurar esse franco Porque a quarta Não vai conseguir segurar Esses caras aqui Por enquanto Tá A quarta Não vai conseguir segurar Mas tá Bravamente Aqui Eu ia dar uma pausa Aqui Clicando negro Olha aí Olha aí Tá Segurando bravamente Esses caras aqui Então O nosso supply Foi embora Foi pro saco Tá Vamos segurar agora 2 minutos e 26 Vamos ver o que vai acontecer Eu já volto com vocês aí Opa Voltamos aqui Olha aí Vou soltar o jogo Pra vocês verem Um minuto Vou dar uma passadinha Pra você ver Como é que tá O supply da gente Olha aí Alguns quase acabando Outros zerando A minha artilharia Já foi toda pro saco Por exemplo Não tem mais Supply Tá gente Eles não tem mais Aqui a gente vai pegar Essa artilharia deles Também Que tá acabada Também Vou tentar flanquear Esses caras aqui Vou botar essa linha De 2600 homens Aqui ó Nessa linha de árvore Pra pegar esses caras Pelas costas Eles já tentaram Várias investidas Aqui com a gente Mas estão recuando Tudo Tá A gente tá conseguindo Segurar bastante Esses caras Que é o número Aqui caindo Da artilharia deles É isso aí Vamos lá Vamos fazer isso aí 3500 homens Segurando esse franco Aqui à esquerda Vamos chegar Vamos chegar ao nosso general Pra chegar um pouquinho Mais pra frente Sim claro Pra dar uma moral Pra gente também Isso é bom Tá Isso é bom Chega um pouquinho Pra cá Como é que tá a moral Desses caras aqui Tá alta Tá Aqui tá A média Aqui não tem nenhuma Moral Subindo aqui Então vamos Trabalhar um pouquinho Precidado aqui Com o nosso general Né Pra dar uma moral Pra esses caras aqui Não pode perder 49 Vai segurar esse aqui Tá Recuado já Chega um pouco pra cá Vamos pegar esses caras aqui Tá no campo aberto É meio Meio que improvável Aqui Recuado Vamos ganhar esse aqui Vem Vamos ganhar esse aqui Ganha esse franco aqui Eles não tem mais A É Tá sem Tá sem munição Os caras tão sem munição aqui Aqui também Dois aqui Vocês podem ver aqui Complicadíssimo isso aí Tá gente Flanqueado Por que? Por que? Não sabe Ah pra esses caras aqui Esse aqui Te derruba Recuaram Vai fazer um baque Tremendo aqui Eles não vão atirar aqui Vamos deixar isso aí A gente poderia até Pressionar mais eles Aqui desse lado aqui Pra gente Pra gente Ganhar esses caras aqui Mas geralmente Não vão prestar Olha aí Amor Sem munição Vamos pegar esse cara aqui agora Vem Vem pra cá Entra aqui Isso Já começamos a derrubar os caras Pegamos o flanco aqui agora Entenderam Entenderam agora Entenderam agora Botando mais 600 Pra recuar Eu volto aqui Quando tiver 10 Eu já volto Quando tiver 10 Olha aí gente Eu voltei aqui Pra mostrar pra vocês Isso aqui Eu não tinha visto Isso aqui Sozinho A terceira A terceira Eu deixei não Eu deixei não Eu acho que eu dei Eu acho que eu dei Falei pra elas A terceira ficou sozinha Vai derrubar esses caras aqui A gente vai roubar Ou ter mais alguns Pessoal pra troca da gente Olha aí O flanco deles já caiu Aqui da direita A gente sustentou Bem legal aqui A gente volta Quando tiver 10 Voltamos aqui Tirando pausa aqui Pra vocês verem Então é isso aí Olha aqui Batalha boa Tá aqui embaixo Demos um charge aqui Acabamos com eles aqui Em boa parte Tá? Olha aí 1.500 150 aqui Pra aqui 125 pro outro lado A gente tem Nessa linha aqui A gente tem Um supply Tá gente? Mas se a gente pegar aqui agora Pra ir pra lá Pra levar Não vai dar tempo É muito custoso Pra isso Então vamos esperar Segurar isso aqui Pra ver o que vai acontecer Olha aí Aqui os barcos Aqui na bacia Estourando O bombardeio Aqui em cima deles Bem interessante Gente Bem interessante O jogo é bastante Prazeroso Algumas Algumas fases São Extremamente Difíceis E fazem você pensar Outras Você precisa usar O terreno a seu favor Bem interessante Muito interessante Tô gostando muito De jogar isso aqui Ok Começa o novo dia Vamos lá Clique pra continuar E aí? Vai ter o que agora? Nossa Gente Nossa Gente Batalha de Estilol Segundo dia Olha aí Resistimos Porém a guerra Não terminou Tá? Os rebeldes Estão preparados Pra voltar A atacar Tá? Seguramente Todos os nossos Esforços Estão presentes Olha aí Podemos Contra-atacar E tirá-los Do lugar A gente pode agora Contra-atacar Eu tenho agora Posso voltar Pra acampamento Pra refazer As minhas unidades Tá? A gente perdeu Muita gente Não sei Se a gente ganhou Algum dinheiro Não sei Se a gente tem Algum dinheiro Aí A gente São cenas Dos próximos Capítulos Tá? Essa segunda Defesa Foi bem legal Terceira Se não me engano E temos agora O segundo dia Da batalha De Siló Obrigado Pra vocês Terem assistido Obrigado Pela moral Que vocês Têm dado Pra gente Tudo de bom Pra você Mesmo De coração Dá like Se você achar Que é Legal Compartilha Se você também Achar Que é legal Se você não achar Fica tranquilo A gente vai melhorar Cada vez mais A gente vai melhorar Pra trazer Mais entretenimento Um abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo Segundo dia Da batalha De Siló Fui